Olá, fique com as emoções de terça da novela Infância de Romeu e Julieta. Assista agora. O tal menino do lado do torre é o Romeu Monteiro. É verdade, ele estava namorando escondido esse tempo todo. Chocada. Você mentiu de novo sobre você e aquela Julieta. É sério, não teve nada de mais. Romeu e Julieta voltaram a se encontrar. Você falou que ia acabar a amizade com ele. Você tá mentindo pra gente de novo, Julieta. Se vocês não quiserem mais ser meus amigos, porque eu não contei que eu encontrei ele. Mas fica tranquilo. Eles são bravos agora, mas logo, logo se passa e fica tudo bem. Você vai ver. Fala lá o que eu tô sentindo. Se declarar, Romeu. Você também é muito inoção, né? Mariana comenta com Amanda que se recorda quando era babá de Romeu e deixava ele brincar com Julieta e que um dia eles poderiam ser amigos ou algo mais. Theo escuta a conversa. Vera pede para Falso ficar de olho em Romeu e alertá-la se o filho sair do condomínio ou se algum campo se aproximar do menino. Após escutar o diálogo dos pais, Nando conta aos amigos que Romeu estava namorando com Julieta. Romeu chega no encontro e Alex e Rosalina afirmam que não confiam mais nele, desejando o fim da amizade. Theo também revela para Lívia e Patrick a intimidade de Romeu e Julieta. Julieta aparece e Theo diz que ela é mentirosa. Já Patrick pergunta se ela é apaixonada por Romeu. Romeu revela a Karen que o que sente por Julieta é muito forte e acha que é amor. Mais tarde, Julieta desabafa com Daniel. O pai expõe que Bernardo o ajudou com os projetos do restaurante. Mas que Mariana não pode saber, Julieta pede para o pai conversar com Bernardo para tentar amenizar as coisas. O novo perfil nas redes sociais, chamado Castanheira no Bafo, publica notícias sobre o namoro de Romeu e Julieta e a rivalidade entre Campos e Monteiro. Bassanio e Pórcia ficam cara a cara para um beijo. Deixe seu like e se inscreva no canal.